Música Olá, bom dia! Eu estou em Cancun! Pra quem não sabe, todo começo de ano eu faço uma viagem de família com os meus pais e esse ano nós decidimos vir pra Cancun, essa cidade maravilhosa de praias de águas cristalinas, golfinhos, tequila, emburritos e muitas emoções. Eu estou aqui hoje agora no meu quarto de hotel, esse é o primeiro dia oficial da viagem. Eu cheguei ontem, na verdade, mas eu estava muito cansada, daí eu não gravei nada. Eu gravei um pouquinho no restaurante, calma aí, vou colocar aí pra vocês verem. Chegou a comida! Eu pedi bonitos. Isso aqui são super nachos. Você quer um ambiente aí, mãe? 40 anos? O que é isso, mãe? Tá? É isso. O que é isso? É isso, pesadilha. Pesadilha? Pesadilha para comer até vomitar. Já estou com medo. Eita, nós! Eu tenho o maior mojito do mundo. Nossa, isso é maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho das dependências do hotel pra vocês, que é muito maneiro, por sinal. E esse hotel se chama Cristalgram Ponta Cancun. A gente vai ficar seis noites aqui e depois a gente vai pra outra praia, que se chama Playa del Carmen, que falam que é um pouco mais roots, assim. Então, vamos ver, né? Vamos ver qual que é. Mas eu acho que vai ser muito maneiro essa viagem. Estou muito ansiosa para começar as aventuras. Então, esse aqui é o meu quarto. Aqui estão as minhas roupinhas penduradinhas, alguns milhares de sapatos. Aí aqui tem o banheiro, o lar. Minha zona, minha favela junto com o do meu irmão. Aqui é o outro pedaço do banheiro, tem uma banheira maneirona ali e tal, não sei o quê. Aí aqui estão as minhas malocas, minha mala. Tem uma calcinha pendurada ali, espero que vocês tenham ignorado esse fato. Aqui tem duas camas de casal, porque eu estou dormindo com o meu irmão, meus pais estão em outro quarto. Aqui tem umas favelas nossas, etc. A mala do meu irmão. Aqui tem uma varandinha e a nossa vista, assim, não é muito bonita, né? É tipo uma construção. Só que aconteceu um babado ontem. Aconteceu um babado ontem que meu irmão chegou no quarto, aí ele deitou na cama e a cama estava com cheiro de mijo. Daí ele ligou lá e falou, oi, tudo bem, vocês podem trocar o colchão? Aí a mulher da recepção foi um pouquinho grossa com ele. Tipo, todo mundo no hotel é super legal, todo mundo é uma gente boa. E a mulher foi bem grossa com ele, daí ele ficou um pouco irritado e tal. Mas de boa, trocaram o colchão no final das contas. E aí hoje de manhã ligaram, outra recepcionista muito boazinha ligou e falou, então, como aconteceu todo esse imprevisto ontem, vocês vão mudar para um quarto com vista para o mar e vocês vão ganhar café da manhã, etc, etc. Então a gente está muito feliz que mijaram na nossa cama. E é isso aí, agora a gente vai ter um quarto com vista para o mar. Aqui embaixo tem um bar. Aí aqui em cima tem uma super cúpula bem maneira. Aí aqui tem uma loja. Ali é a entrada do hotel. E ali, ó, já vai para a praia. Esperar a areia, tio. A piscina truta! Tem essa piscina aqui e tem uma piscininha ali, junto com algum bangalôs. Não sei se a gente vai lá ver. Aqui tem um restaurante. Aqui tem uma piscina truta infinito. Bangalôzinhos. E ali está a praia. Acabei de preparar um drink. Minha mãe, minha mãe muito esperta. Estava filmando, mas ela não filmou nada. Mas o meu drink está muito bom. Muito agradável. A vida é muito difícil, às vezes. Porém, as risolas também é muito fácil. Vamos comer? Não. Não? Vamos passar fome. Vamos passar fome. O que vocês querem comer? Ah, que vai ser famílias. Acho melhor a gente ir lá no quarto, pegar uns pilar de papel, fazer uns negócios e ir lá na frente dos hotéis. Sem café da manhã. Eu quero all inclusive. Passamos no all inclusive. Black bloc. Black broc. Falta tudo. Ah, mas a gente tem uma vista bonita. Não tem sol, mas tem uma vista bonita. É um carbo. É um carbo. Olá. 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 Tchau. Tchau. Porra, parça. Mas é pra Cancun, pagar mó caro, daí começa a chover. Sacalagem. O jeito então é o quê? É comer, né? Não comer, pra ficar bêbado. Caraca, moleque. Olha isso. Dá até frio no saco. Nossa, isso é uma sensibilidade. Tá com frio no saco? Nossa, total. É os mendigos que botam tudo arrumadinho, bonitinho. E eu sou pior que os mendigos da Caracolândia. Eu sou pior que os mendigos. Tá bom, tá bom. Minha mãe tá arrumando minha mala. Minha mãe tá arrumando minha mala que ela disse que eu não sei arrumar. Mostra lá quem era você. Essa era eu. Essa sou eu no futuro. Fumar aqui na barandinha. Não, não. Vamos? Quantos morridos será que dá pra tomar sem vomitar? Aonde você vai fumar? Vamos descobrir, né? Escolha na unha que tão doido. Que é você, moça. Tá fazendo a unha. Gente, moleque. Agora a pô ficou séria. Parece a sua pintura corporal, carça. Esse maluco ali tão mais duro que nós. Não, tá fazendo tudo a pinta. Não, tá fazendo tudo a pinta. Agora fudeu. Agora fudeu. Olha, tem um cara de caveira gostando. Tá parecendo o cara Maia lá. Que dançadinha. Caraca, moleque. Montaram a meiazinha. Agora são umas sete e meia da noite, mais ou menos. Eu estou terminando de me arrumar pra sair pra jantar. Eu tomei muito mojito à tarde. Eu tomei, sei lá, uns cinco copos de mojito. E daí eu desmaiei na cama. Até agora, quase. Mas agora a gente vai sair pra jantar. A gente tá pesquisando aqui algum lugar bem gostoso pra ir. E provavelmente mais tarde teremos bala do jenho. Olha o look da Sandra. Era pra fazer uma foto. Eu tô aqui paralisada. Eu estou com o look igual do meu pai. Calma aí, deixa eu mostrar meu look pra galera. Esse é meu look. Meu pai tá com o look igual. Pai, vem mostrar seu look pra galera. Oi? Vem mostrar seu look pra galera. Meu look? É. Como assim? Seu look, mano. Por que? Eu preciso dessa máscara de estar livre. Olha quantas tem. Quero todas. Finalmente sentamos pra comer. Estou muito estressada porque eu não comi nada o dia inteiro. E esses frutos afultos aqui não conseguem decidir onde comer. Ficaram horas lá. Ficaram magras e lindas. Confabulando, confabulando. Eu aqui, meu estômago me comendo por dentro. Difícil. Aí, moleque, chegou nessa comida. Todo mundo foi aí pra pedir uma hamburguesa. Menos a Luciana, que pediu um vapor medido no tamanho da cabeça. Ou talvez um produto maior. E a gente vai dividir. E a gente vai dividir. A gente tá no... Tambalate. E se vocês vierem aqui... Calma aí, deixa eu virar. E se vocês vierem aqui, peçam a salada da casa. Porque é muito boa. E agora dá licença que eu vou comer meu hambúrguer. Minha hamburguesa. Não, Giovanna. Por favor, filha. Aí, pôrs. Acho que eu não vou na balada hoje não, hein. Agora são... Meio dia pras quatro. A gente vai pesquisar o que nós vamos fazer amanhã dos passeios. Eu quero muito andar numa motinha embaixo d'água. Que parece ser muito louco. A galera tá querendo ir no parque. No X-Caré. X-Careta. E é isso aí, mano. Agora a gente vai pesquisar aqui os bang. E eu vou dormir, porque eu tô muito cansada. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. Mais um dia nessa cidade horrorosa. Uhul. Agora a gente tá com o apartamento com vista pro mar, moleque. Eu acordo de manhã. Aí eu venho aqui. Abro a minha canela. E olha só o que eu encontro. O paraíso. Brother, é surreal, assim. E ó, aqui ficam as cabaninhas. Minha família tá ali naquela. Olha, galera! Oh! Oh! Hoje a gente teve café da manhã com cintal lá no rooftop, porque nós somos muito ricas. Eles deram tipo um super upgrade aqui no hotel, porque rolou um negócio do meu irmão, da cama do meu irmão, que tava com cheiro de mijo. Aí eles trocaram o nosso quarto. A gente veio pra esse quarto com essa vista maravilhosa. E ganhamos café da manhã todos os dias. Amanhã eu vou filmar pra vocês, pra vocês verem. Que delícia, maravilhosa. Hoje a gente vai fazer um passeio. A gente tá querendo fechar um pacote com dois passeios aqui no hotel. Um deles é uma cadeirinha que você vai sentadinho e ela voa, tipo um parapente, sei lá. E parece ser muito legal. E o outro é um passeio num jet ski de duas horas. E é 92 dólares por pessoa. Tudo aqui em Cancun pra fazer passeio é muito caro. Tipo, muito caro mesmo. Eu não imaginava que era tão caro assim. Pra comer também é muito caro. Tô achando tudo muito bica. Tipo, se eu não estivesse com os meus pais, eu tava fodida. Eu ia ficar aqui, sei lá, só na praia. Mas é isso. A gente tá querendo fechar esses passeios aí. E acho que hoje a gente vai na cadeirinha. Então, aguardem por muitas emoções. Meu pai é muito velho. Ele tá jogando o bote já na praia. Que coisa de velho. Seu velho. Finalmente o sol abriu. Ai, como é bom ser vida louca, né? Estou pronta pra arrasar na noite. Hoje vamos beber muita tequila. Porque não está fácil nessa vida. Mentira. Tá fácil até demais, cara. Tá fácil pra caralho. Olha só o meu look diva. Olha a minha calça nova. Que babado. É da Wild Style Shop. Vou deixar o link pra vocês no vlog. Agora estão indo encontrar meus pais. Estão tocando uma música meio deprê aqui no lobby. Mas tudo bem. Ah, tem um cara tocando violino. Live. Que isso, Brasil. Seu telé é muito chique. Agora a gente está aqui no Balacu-Baco. Mas a gente está indo em direção ao shopping. Sei lá, o que a gente vai fazer lá. A minha mãe quer comer, quer conhecer o lugar. São 8 horas da noite. A gente não tem nada a ver. Mas a pessoa que quer, né? A gente vai, né? É muito foda andar aqui. Porque todo mundo quer vender alguma coisa. Aí você não consegue ficar em paz, sabe? Você não consegue andar de boa. Sempre fica alguém tipo... Ah, você quer tacos? Você quer comer isso? Você quer ir na balada? Chegamos aqui no shopping. A gente pegou um ônibus pra vir até aqui. Os ônibus rodam 24 horas aqui em Cancun. Então isso é muito bom. E custa 1 dólar a viagem. E esse shopping aqui chama La Isla. Ele é todo aberto, ó. E eu não sei até que horas fica aberta essa josta. Acho que até umas 10, provavelmente. Então a gente não tem muito tempo. A gente vai dar um rolê. Minha mãe quer comer alguma coisa. A gente comeu pra cacete lá no... No negocinho lá em cima. No nosso lounge super rico. Então a gente não tá com muita fome. Mas minha mãe não comeu nada, porra. Vou ficar um rolê aqui pra ver o que tem. Tem o Oliber. Tem a Vitória Secreta ali atrás. Tem o Mac. Legal, hein? Tem várias paradas. Eu não vou nem entrar porque eu não quero sofrer. Eu quero comer. Minha mãe quer comer. Então a gente não vai entrar nas lojas. Não vou. Ah, não. Na Vitória Secreta eu vou entrar. Quero comprar umas calçolas. A mamãe veio comer aqui no Chilis. Pediu um prato com 3 entradinhas. Que custa 92 pesos. Isso daqui é picantado, hein? Não, 192 pesos. Mas tem o osso aqui não, né? É bolas. Tá duro pra caramba. Não tem osso. É empanado. É empanado. Esse é picante. É bom. Mais ou menos. É picante. Estou tomando um mojito. Hum. Aqui no México eles sabem preparar mojito de verdade. Em São Paulo eu já peguei vários uvurôs. Isso daqui são muito bolos. Eu comprei um colar místico. Porque não dá pra vir no shopping sem comprar nada. E minha mãe comprou uma bota muito maneira. Mostra essa bota aí, mãe. Bora. Ela comprou uma bota muito maneira. Eu mostro depois. 400 pesos. Vai logo, mano. Mostra aí. Tipo, sem conta essa bota. É louca, hein? Na Poo and Bear. Olá, mundo. A gente chegou em casa agora. Fiz algumas compras na farmácia. Olha só. Usou bem. Ah, primeiro eu vou mostrar o meu colar. Muito lindo. Ele é místico. Meu colar. Calma aí. Deixa eu arrumá-lo. Estou cortando toda a minha cabeça na filmagem. Porque eu sou um noob. Aqui. Meu colar novo. Muito rico. Aí eu comprei uma câmera descartável. Pra levar pra balada. Comprei um Australian Gold Accelerator. Pra poder ficar muito negra amanhã na praia. E comprei um shampoo de camomila. Pra deixar meus cabelos loiros. E é isso, cara. Eu não sei se a gente vai sair. Tô querendo ir na Daddy O. São umas... Ai, meu Deus. São umas... Quase meia-noite agora. E meu irmão tá meio indeciso. Se ele quer ir. Se ele não quer ir. Tá meio velho, sabe? Então a gente vai ver aqui. Se a gente não for. Este vlog termina por aqui. Se não. Teremos mais emoções. Aguardem. E nós estamos indo na balada. Minha mãe me fez colocar uma bolsinha ridícula aqui dentro do meu celular. Tá animado? Tô animadaço, hein? Ai, a gente só tem quatro horas de open bar, hein? Vamos fazer pra ali. Isso aí. Falou. Tá tudo lento, por que que tá tudo lento, mano? Tá tudo lento, mim? O que que eu tô fazendo aqui? Tá tudo lento, por que que tá tudo lento, mano? Tá tudo lento, já sei. Foi só um grão de cristal. Não nada, eu fico chique. Os passos... Gente, eu vou te agradecer. Tem maquiagem no banheiro da barra. De graça. Beleza. Eu não acredito. Ela tem o meu celular ainda. Gente, eu chamei o Xamu. Eu prefiro muito mais ter ficado lá. Num. Num. Só tem um limite. O limite é esse. O limite é o céu. Chegamos no céu, a gente fala, pera lá. Deixa eu descer um pouquinho, porque... Desce bem devagarinho. A Carla Pérez... Foi o seu praia, ele é onde é o grão. É ali! Tá vendo, né? É ali! Uhul! Nosso hotel!